É, alguns as vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho, Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho, Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono, Do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. E aí Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer, Explica melhor, o que foi que você fez? Tá, tudo bem, eu explico pra vocês. Tudo começou na aula de português, eu tinha uns 5 anos ou talvez uns 6, Comecei a escrever, aprendi ortografia, depois as redações para nossa alegria, Professora dava tema livre, eu demorava pra escolher um tema, Mas depois eu viajava, e nessas viagens os personagens surgiam, Pensavam, sentiam, choravam, sorriam, aí a minha tia, avó, veja só você, Me deu de aniversário uma máquina de escrever, eu me senti um baita jornalista, tchê, Que nem a minha mãe que trabalhava na TV, depois já aos 15, mas com muita timidez, Fiquei muito sem graça com o que a professora fez, ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir, Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir, então eu descobri que já nasci com esse problema, Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever, crê, ver, ver, crê, eu gosto de escrever, escrevo até poema, Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso Na loja eu vendo risco, já vende mais de um milhão Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso Na loja eu vendo risco, já vende mais de um milhão Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão Pensador, isso é grave, hein? É, a vabó dizia que eu já escrevia bem Tentei me controlar, me ocupar com esporte Surf, futebol, mas não era o meu forte Um dia eu fiz uns raps e achei que tava bom Me batizei de pensador e quis fazer um som Ficar famoso e rico nunca foi minha meta Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta Meu pai, um homem sério, um gaúcho de poá Formado em medicina, não podia acreditar Ao ver o seu garoto Gabriel Com um fone nos ouvidos, viajando com a caneta no papel O que cê tá fazendo? Vai dormir, moleque? Ah pai, peraí, eu só tô fazendo um rap Ninguém sabia bem o que era Mas eu tava viciado naquilo e viciei uma galera Meu pai, eu converso, eu faço pros e versos Na feira eu vendo livro, no show eu vendo em casa Ei, ei, parado você aí Quem, eu? É, você mesmo, vai pra onde? Vou trabalhar O que que é isso aí, é droga? Não, mas faz quem usa viajar É o que, arma? Não, mas faz quem usa ser mais forte O que que cê vai fazer com isso? Eu vendo isso pra quem tem o poder de compra Dos que não podem comprar E ajudo a aplicar no povo Explico o modo de usar Tô vendo livros, cara É um bom negócio? Honesto e bom, pode crer E a melhor parte é poder entregar Sabendo que alguém vai ler Tem gente que escreve por ego Ou só pra fazer firula O meu texto é simples, sincero É a tinta que sai da medula Eu chuto as palavras pra fora E elas que vêm me buscar Num jogo de bola e candula Ah, entendi Quanto é? Vê um aí Vê um desse aí É trinta e cinco